Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Anjo cruzado, knockout, vai pra lou no protetor Prepara o cinturão A mulher representa, desce o braço, arrebenta No soco vem o ponto, vai caindo, despeita A campeã medalhista, Bia Ferreira Rainha do box, grande guerreira A homenagem segue aos nossos heróis É texou, galinha de ouro, Magui e Popó Servilho de Oliveira, conquistou com glória Primeira medalha olímpica, Brasil entra pra história Firme e forte, segue na periferia Mate um leão por dia e vença a tirania Enfrente o preconceito, seja um campeão Derrube a hipocrisia, pique um mata leão Swing, força, luta e dança Queda ajoelhada, autoconfiança Cotidiana é difícil, eu tô na liderança Espiritualidade, raça, fé, esperança Anjo cruzado, knockout, vai pra lou no protetor Prepara o cinturão, faz a marca em doutor Anjo cruzado, knockout, vai pra lou no protetor Prepara o cinturão, faz a marca em doutor Anjo cruzado, knockout, vai pra lou no protetor Prepara o cinturão, faz a marca em doutor Anjo cruzado, knockout, vai pra lou no protetor Prepara o cinturão, faz a marca em doutor Anjo cruzado, knockout, vai pra lou no protetor Prepara o cinturão, faz a marca em doutor Anjo cruzado, nocaute, vai pra lono protetor Prepara o cinturão, traz a marca e doutor Prepara o cinturão